Amores, gente, só compartilhando aqui uma comprinha, né, que eu fiz aqui pro Ricardo, e é assim, o colégio dele pediu, né, pra levar um brinquedo pra doação, esse brinquedo pode ser novo ou usado. Então, eu preferi, gente, podia dar um brinquedo usado, né, que a criança tá brincando ali em bom estado, mas eu preferi comprar um brinquedo novo, né, porque é pra doar pra outras crianças, então, por que não a criança receber um brinquedo novo, né, é melhor, todo mundo gosta, né, é mais prazeroso, realmente. Então, eu saí com o Ricardo, né, ele que escolheu o brinquedo, só que não tinha dois iguais, né, daí ele quis comprar também, escolheu um pra ele, né, e não tinha iguais, né, eu ia comprar até igual pra coleção do Ricardo, né, mas como não tinha igual, então, é praticamente igual, gente, só que um tem, um não tem olhos, né, e o outro tem olhinhos. Então, vou mostrar aqui pra vocês, são dois carrinhos, né, então, aqui, amores, ó, são iguais, né, os carrinhos, a diferença é só mesmo nos olhinhos, né, o Ricardo escolheu pra ele com os olhinhos e vai doar esse outro para um amiguinho, né, uma nova criança aqui, que vai usufruir do brinquedo novo, né, que vai ser presenteado com esse brinquedo.